Nessa filha, chamar galinha na roça, né Safira? Lá na orla, o pau tá quebrando os políticos, né? Soltando fogos, espantando os passarinhos, agredindo os cachorros, as crianças especiais. E aí que eles votam. Sabe quando é que eu vou dar um voto no fim de uma época desse? Nunca! Porque não é fogos que ganha a eleição. Isso é pressão pra convencer de rodar. Mas um cara virado na porra como eu, produz quanto mais do silêncio. E nos dizem que sou, viu de navalha tem até quem diz. Que não sou de nada, falaram que sou de aço. Disseram que eu sou, diz surpresa cachoeira, diz que eu sou baronesa, onde tem escuro, sou luz acesa. O brilho do amor, chão nas estrelas, a conjugação do verbo, a certeza, misteriosidade, tenso mistério. Disseram que eu sou. Disseram que eu sou de outro planeta. 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 Disseram que eu sou de surpresa, cachoeira diz que eu sou baronesa, onde tem escuro sol, luz acesa, o brigo do amor, o chão das estrelas, da conjugação do férias, a certeza, misteriosa, idade intenso, mistério, disseram que eu sou de luto do planeta. Mas eu sou de veneta, disseram que eu sou de luto do planeta, mas eu sou de veneta. Disseram que eu sou de luto do planeta.